A diabetes é uma das causas de maior número de amputações no mundo inteiro. Eu perdi meu pai por causa da diabetes. Então, controle o seu açúcar no sangue, meça a sua glicemia e evite pressão alta, evite doenças que a diabetes causa. Tá legal? Então, vista essa camisa e faça parte desse círculo. Tchau.